Galera, no vídeo de hoje eu estou aqui para me tornar Jolene Kujo Só que a verdade é que eu já tenho stand Inclusive é uma das skins que eu acho mais bonita aqui no jogo Na moral, dá uma olhada para essas skins, essas skins ficam muito da hora Por mais que ela seja simples, ela ficou tipo bem da hora Acho que se os desenvolvedores apostassem mais em skins assim, tipo de outros personagens para os stands E acho que ia ficar bem mais legal, tipo a Megaman por Killer Queen, o Freeza por Red Hot Chili Peeps Agora os Homem-Aranhas para o Stone Free Se a maioria dos stands fossem assim, eu acho que seria mais interessante Mas vamos jogar com essa maravilha aqui de Stone Free, cara, eu vou uns X1s aqui Vamos ver se eu acho uns caras noobzinhos Achei uma despratida Então é você que vai tomar uma surra para a Jolene Ou não, né? Ou vai dar uma surra na Jolene Vai bater em mulher? Que? Eu tomei dano ainda para os escorpião Que mentira, velho Mano, ainda está borrado Olha que esquisito que fica quando está borrado assim Às vezes dá esse bug e é mó feio esse bug Tomei Ai! Não! Cachorro! Cara, esse aqui está me dando muito dano, viu? Esse aqui está me dando muito dano Errei o chute Eu vou usar uma cura aqui O foda é que ele também tem cura, né? Eita preula Cara, esse aqui dá muito dano Mas ele está errando os ataques Ele é burro Nossa Vai cair ne... Ok Não! Apertei o botão muito cedo Não, errei Que merda Cara, por que esse cara está fazendo isso? Ele está começando, tipo, dando barragem assim Não estou entendendo qual é a dele Não estou entendendo qual é a dele Ei! De novo Errei Será que eu consigo acertar? O cara ativou o requiem, mano Por quê? É, que ele ia morrer também se ele não ativasse Agora ele vai dar um dano danado Melhor tomar cuidado Mano, eu não estou conseguindo acertar Nossa senhora 1.4 Nossa senhora O cara errou Aí você foi de F, né, amigão? Aí você foi de F, amigão Vai morrer na bolada Foi de F Achei fácil Vambora Mais um que vai apanhar para o Stone Freeze E aqui em de novo Ih, um Boros Nossa, que skin bonita, cara Como eu queria esse skin É, esse aqui joga um pouquinho melhor que o outro, hein Esse aqui joga um pouquinho melhor que o outro, hein Só um pouquinho, sim Estou brincando Esse cara joga pra caralho, velho Olha aí Isso aqui que ele, o outro, tal, querendo fazer toda hora Caralho, mal dano Mano Caralho, o cara não me dá o tempo de fazer nada O cara não me dá o tempo de fazer nada Caralho, eu não consigo acertar o cara Boa Mano Mano, esse cara é muito rápido, velho What the fuck Morri Mano Que dano Foi esse Você é louco Esse cara joga muito rápido Sei lá Achei deveras sus Mas o cara joga muito, mano O cara é muito rápido Uma vitória contra um requiem ruim E uma derrota contra um requiem bom Vamos jogar uma chubalzinha aqui agora Eu demorei pra caramba Pra achar uma partida, mano Eu não entendi o que aconteceu Todas as partidas que eu caí Era servidor fantasma Tipo, tinha duas pessoas Era sempre assim Eu entrei nos três servidores Eu vou ver se vai ficar uns carinha aqui Eu vou matar eles Eu vou te matar, hein, mano Eu vou te matar, hein, mano É esse cara que vai te matar Nossa, lagou tudo, velho Lagou tudo Não sei nem o que aconteceu É time É time Eu acho que é time Aí eu caguei Eu não vou lutar contra o time, não Olha o dano que o cara já tomou ali Nossa, tá muito lagado Eu não tô entendendo o que tá acontecendo O cara tá me batendo ali, velho Vem cá, canalha Vem cá, canalha Ah, que mentira, velho Que isso, velho Mano, que lag total que tá Tá ligado O cara deve ter mais morrido Olha isso Nossa, se pega Não Não, não acredito Não acredito Não acredito Filho do mal Não acredito Agora você vai morrer Agora Você vai morrer, amigão Eu sinto muito Mas você vai morrer com força Você ficou me atrapalhando Eu tô jogando contra o Rekin Hoje eu não tô entendendo o que tá acontecendo Esse cara descobriu que o Sanji é bom Ah Véi, essa habilidadezinha aqui tá Tá chata, viu Véi, toda hora isso Mano Bugou, velho Ah, ok Ah, não, véi Qual é, mano O cara ainda mandou um GG 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 Você sabe o que significa GG? Good game Bom jogo Onde que aquilo ali foi bom? O cara me bugou e ganhou Hoje eu não sei o que tá acontecendo Mas tá difícil de achar a partida Isso já aconteceu um bocado de vez, velho Que raiva Eu não vou dar uma de louco Igual foi na última Que eu saí atacando os caras lá no início Eu vou embora Porque geralmente aqui no início É mais complicado Qual é, irmão? Qual é, irmão? Tá full lag, irmão Acabei de falar que... Ih, mas aí é... Aí é Chinas, né? Os caras gostam de... Hoje eu tô contra o Requiem, mano Os Requiem enlouqueceram Os Requiem estão putos com Stone Free hoje Um Requiem não pode vir um Stone Free Que esse quer bater, mano Sai fora, irmão Mano, que time, hein? Cacete mesmo Que maravilha, hein? Por que eu não tô vendo o... Oxi, eu não vi Não contou pra mim Vou morrer aqui Eu vou subir ali O Maiden Heavy não sobe Eu vou deixar esses caras se matarem aí, mano E eu vou embora Eu vou vazar desse cara, mano Mano, é time 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 é coisa de noob Ó, tá Kuton nas lives Bora, rapaziada Bora montar um time de 15 pessoas E Raidara e Shubaru Lá vai Jolene Olha como é que ela passa Ela é surpreendentemente rápida Deixa todo mundo pra trás Ninguém sabe o que tá acontecendo Como pode esse cavalo ser tão rápido Olha como é que ela vai Já vai passar o mais um Meu Deus do céu Lá vai passar o próximo Ele fica em choque Como pode ser tão rápido Oh, não Como pode ser tão rápido Eu lhe dou uma explicação É o cavalo da Jolene Cujo Ixi, garrou ali Mano, meu cavalo tá rápido mesmo Como é que ele foi? Ah, agora é minha hora de me vingar Cara, esse The World Jovey Heavy Ele é bem ruim, viu Nossa Senhora Mas ele é tipo Muito ruim Olha aí, tá quase morrendo Dá pra matar ele Mata ele Mata, mata Mata, mata, mata Mata Boa Boa Eu tô acendo Para os caras se matarem Mano Tem um The Ranger Ele quase morrendo ali também Olha lá Olha lá O cara mortando Vai matar Você vai de F, amigão Uxi, velho Por que o cara não deixou eu matar? Deixa não Morreu? Morreu Nossa, tem muita gente na minha frente Vai, cavalinho Vai Passei Boa 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 Uuuu Achei boa Deu boa Deu boa Deu boa Fácil Cabelo do Nossa, mano Eu só pego o cabelo Mãe, velho Ai, é comum Comum Mas no entanto é isso, rapaziada Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Eu vou ficando por aqui Valeu, falou Deixa o like aí, mano Só o palmo Deixa o like aí, velho Muito obrigado por tudo Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau